Fala galera, beleza? E esse vídeo é de Gatik Outra vez, e vamos botar assim Eric Fumante Então vamos Botar nas salas criadas Eu quero Youtubers, eu quero Pokémon Velho, eu quero Mojula em Pokémon Então, mano, vai Toma Bom, vamos ver, eu quero Sala de Pokémon Eu quero sala de Pokémon Eric Fumante Tipo, Dota 2, né? Mas ainda é Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon Mano, se eu não entrar nessa sala Daí já é zoeira, né? Ai, galera Eu vou cortar o vídeo E quando eu conseguir entrar na sala Eu volto Bom, galera Voltei E estamos aqui de volta E consegui entrar numa sala Naquela sala que eu escolhi Agora Olha, escreveu Olha que legal Ele mudou o cenário Nós vamos deixar assim Nós vamos deixar assim mesmo E vamos Ali E vamos lá Gravar Mano, tipo Pokémon, velho Guy Guy Gay E liguei, então Tá, nós vamos continuar É vermelho Vermelho Charmelion Charmelion Charmander Charmander, velho Por que que é Charmander? Charmander 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 Ai, essa aqui, galera Deixa eu aumentar o som E tá muito Cadê o outro cachinho? Outra cachinho Ah, tá ali, velho Eu sou muito boa Eu vou botar aqui, ó Lagarto Lagarto Com o rabo Pegando fogo Quem botou o Dragonite É muito burro Porque o Dragonite é laranja Certo Mas ele não tem o fogo No rabo Você foi na bunda, né, mano Ele tem rabo? Tem, 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 tem Tem rabo, sim Como assim? O olho dele é azul O O O O O Olho Ele É Azul O O olho O olho dele é azul Não é vermelho Hunter É a vez do Hunter Hunter o Pokémon. Rony, 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 rony. Eu não consigo imitar ele. Pika, 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 Pikachu! Não, não consigo. Não, é verde. É azul. Pesquisa no... Pesquisa no Google. Pesquisa não é com Z, é com S. Pesquisa no Google. É verde. É azul. Pesquisa no Google. Ó, mano. Eu já sei, ó. Tipo, ó. Gachomp. Não sei por que que eu disse gachomp. Machop. 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 Sei lá. Machamp. Só pode ser machamp. É? Não é? Porque... What the fuck? Ah, mano. Mew? Mewtwo. Mewtwo. Só pode, porque é o rabo rosa. Mewtwo! Acertamos o meu Mewtwo, é roxo. Mewtwo. É azul. Tem umas azul e verde. Mas é azul. Tem o episódio que tem o Charimander. Mander e... É azul. Mas é azul. Tem o episódio que tem o Charimander. E é azul. E é azul. Mega X. Evolução do mil. Evolução do mil. Tá bom, é azul. Mas sem querer eu coloquei verde. Desculpa. Tá desculpa. Eu vou botar. Eu vou botar certo. Tem que botar os acentos, senão... Tá desculpa. Ah, é água. É água. Porque é azul. Hum... Ah, mano. É Golduck? Golduck. Parece o Golduck. Não, não é água. Pikachu com... Ah, é. Ahn파. Horsi. Ahn... Ahn... Hum... Horsi. Chorsi. Aê, acertei. Galera, eu vou ficando por aqui, galera. Tchau Fui